Essas são as coisas que me fazem ficar triste. Próxima pergunta. Bom, temos aqui uma pergunta que não vai ter uma resposta nojenta. Parece tão francesa, tão romântica, tão... Como posso dizer? Exótica. O que é escargot? Escargot são lesmas cozidas no alho e na manteiga. Ai, que nojo! Essa não é a parte nojenta. Eles são caríssimos e ainda você tem que devolver as cascas. De volta ao nosso apresentador. Na verdade, os escargot são deliciosos. Mas algumas pessoas preferem lanches. É lógico que o lanche é mais veloz que a inglesa. Só uma coisa melhor. Um vegetal chamado trufa. Trufas parecem gostoso. Trufas são deliciosas. Basicamente porque são fungos que os porcos encontram. Que os porcos encontram? Chegam a custar quase o dobro de uma porção de caviar. Ou quem é caviar mesmo? Ovinhos cruz de peixe. Eles têm um ótimo sabor. E não estufam tanto. Bikman, será que não dá pra falar de alguma coisa que não seja nojenta, revoltante ou nauseante? Que tal... Eu acho você molegão. Isso é que é um nojo. Eu vou te contar o que é nojento. O quê? Quando você está quase dando uma beijoca na sua namorada e percebe que ela está com uma alga pendurada no bico. Eca! Que horror! Isso sim é que é nojento. E a seguir... O que é preto e branco e reciclado o tempo todo? Os filmes do gordo e o magro. Melhor que isso. Fique conosco que nós vamos mostrar como economizar dinheiro e árvores. Isso é nojento, mas eu adoro isso.